Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando Hoje eu quero levar mais uma mensagem para você Para lhe dar força, uma injeção de coragem Nessa reta final em que estamos aqui neste planeta Deixe-me ler aqui o Salmo 101, no verso 6, que diz Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra Para que se assentem comigo O que anda num caminho reto, esse me servirá O que usa de engano não ficará dentro da minha casa O que fala mentiras não entrará firme perante os meus olhos Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra Para desarraigar da cidade do Senhor Todos os que praticam a iniquidade Glória a Deus Então os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra Você tem sido um fiel da terra Eu quero que você pare um pouco para meditar Sobre o que está acontecendo neste planeta Porque eu tenho visto pessoas Entrando em desespero Outras achando que o mundo vai se tornar uma maravilha Que as pessoas vão sair mais fortes Depois que tudo passar Eu costumo dizer o sonho de Alice Irmãos, analisemos Nós estávamos numa correria Nós que estou falando Nós que dizemos que somos servos de Deus E que professamos profundamente o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Então nós estávamos numa correria grande No trabalho Nos aborrecendo Com tantos desmandos Com o que a gente vê na rua No trânsito Filho indo para a escola E isso e aquilo e aquilo outro Quando a gente chegava já era estressado De tanta coisa Dos ambientes ruins Em que nós estávamos Porque tínhamos que estar E muitos de nós Duas vezes Três vezes por semana Indo para a igreja E o nosso tempo Para o Senhor Onde estava? Porque na hora de orar Nós dávamos o resto dos restos Para o Senhor O cansaço já nos abatia E quando a gente para agora Neste momento Que está todo mundo dentro de casa A gente faz essa análise Da vida em que a noiva Estou falando diretamente para a noiva A vida em que a noiva Estava levando Uma coisa de doido Em que não se tinha tempo De buscar o Senhor E eu reclamava muito disso Eu digo Como é que a gente pode buscar o Senhor Nesta correria Se de madrugada De noite A gente só está o resto E eu Reclamava muito Dessa situação O Senhor Ama demais Essa noiva Viu? Você Que é noiva Do cordeiro O Senhor Nos ama Profundamente Porque Ele ouviu O clamor Da noiva Ele ouviu As lamentações Da noiva Ele ouviu O choro Da noiva O que o Senhor fez Permitiu E lançou Esse juízo Que as pessoas aceitam Não Esse é um juízo De Deus Que está sobre toda a terra E nos joga Dentro de casa E aí Nós Passamos A Estar Do jeito Que queríamos Mas agora Tem um detalhe O Senhor Ele está Correndo Seus olhos Em todo este planeta E ele Está Vendo Se Aqueles que Reclamavam Que não tinham Tempo Para ele Estão realmente Buscando Ou estão Se divertindo Na televisão Com aqueles filmes Que foram liberados Etc E tal Etc Diversão No celular Joguinhos No celular Então o Senhor Está passando Em revista A sua tropa Para ver Quem está Sendo fiel Com ele Quem reclamava Que não tinha tempo Eu era um dos que Reclamava muito E o Senhor Diz Agora eu quero ver Se você Reclamava A falta A falta de tempo E se agora Você está fazendo O que você Disse que gostaria De fazer E para a glória E para a glória De Deus Desde o dia 19 de março Que eu estou Dentro de casa E tem sido Uma grande Benção Há muito tempo Que eu não conseguia Juntar Todo mundo Para fazer Um culto Caseiro Muito tempo Mesmo Porque era um Para um lado O outro Para o outro A gente indo Para a igreja E os que fazeres As tarefas Caseiras Enfim Não se tinha Mais Esse costume Que nós Tínhamos Há um longo Tempo atrás E tem sido Maravilhoso Irmãos O Senhor Tem falado Toda noite Conosco Tem nos dado Uma palavra A gente tem Meditado Tem conversado A gente tem Eu Falo eu Eu tenho Lido mais A palavra Tenho orado Mais Disposição Para Estar orando Na madrugada Desde o início De fevereiro Para a glória De Deus Eu tenho Estado Orando Na madrugada Glória a Deus Por isso Porque para mim Foi uma Grande vitória Poder estar Buscando Esse Deus Como eu gostaria De buscar Mas você Como é que você Está aí Na sua casa É uma conversa Que eu estou Tendo com vocês Você tem Feito Isso também Você tem Juntado A sua família Porque nós Agora estamos Dentro da arca O dilúvio Vai já começar Não começou ainda não E o Senhor Nos colocou Colocou a noiva Dentro da arca Dentro de suas Casas Para podermos Estar juntos Ali Buscando ao Senhor Olha lá Liberte-se Liberte-se Dessa televisão Maldita Os jornais Televisivos Só lixo De mentiras O mundo Irmãos Não sei se vocês Têm acompanhado As notícias Mas Já existe Uma plataforma Que o anticristo Estão se desesperando Na Europa Havendo Saks Isso não é divulgado A mídia Não divulga A mídia Maléfica Não divulgou A descoberta Que foi Feito Lá nos Estados Unidos Onde descobriram Túneis Com Cem mil Infantos Que parece Que a gente Não pode falar Essa outra Palavra Mas Cem mil Infantos Vivendo Lá dentro Foram Sequestradas E a elite Mundial Essa elite Maléfica Que domina A mídia Domina Tudo Usavam Esses Infantos Para abuso Sexual E para tirar O sangue Deles Porque dizem Que levando Um infanto Desse A uma dor Tremenda Uma substância Liberada No sangue E eles tiravam E isso não é Teoria da conspiração Existem fotos Eu vi essas fotos Desses infantos Aprisionados Será que você Ouviu Algum Jornal Falar Sobre isso Não Porque eles Controlam Toda A mídia Então muitas Coisas estão Vindo à tona Porque é o Preparo Do anticristo O espírito do Anticristo Está preparando A humanidade Para receber O anticristo E o espírito Do senhor Está preparando A noiva Para se encontrar Com o cordeiro E o senhor Está falando Irmãos Por isso Se você ainda Olhe Acorde Porque não sei Quanto tempo Vamos ter E anote Na sua agenda Eu sempre gosto De dizer isso Não sei porquê Nós vamos sair Dessa quarentena Mas para Nossa cidade Sião Porque vamos Analisar Aqui Humanamente Analisando A lógica Humana A minha Lógica E a sua Lógica Deus Nos coloca Dentro de casa Para buscá-lo Para Limparmos As nossas vestes Tirar toda a sujeira E tem sido Dias maravilhosos O senhor Tem falado Muito Aí de repente Acaba-se Essa Quarentena E nós Somos liberados Para voltar Nossas atividades Neste mundão Que está aí Humanamente Falando Tem lógica Isso De que serviu Então a gente Estar dentro De casa Buscando a Deus Tendo Vendo o seu Manifestar Está havendo Reconciliações Está havendo Salvação Restauração De casamentos Que eu tenho recebido Essas notícias Da própria Parentela Aí Ia adiantar O senhor Ter feito Tudo isso Esse esforço Todo De parar o mundo O senhor Parou o planeta Todo Onde você Viu isso Será que você Não entende Que isso é um Prenúncio É um Preparo Para o anticristo Assumir o seu Poder Porque a gente Não imaginava O que ia acontecer Antes do arrebatamento Se falava-se Muito de um Avivamento Mas o avivamento Não era Dentro de Templos O avivamento Está acontecendo Dentro de Nossas Casas Está havendo Um grande Avivamento Porque agora Existem Centenas De igrejas Do senhor Espalhada Neste país Não é mais Aquele monte De gente Dentro de um Templo Não As igrejas Dentro das Casas As pessoas Chorando Agradecendo A Deus Então Acorde Porque o senhor Nos colocou Dentro de Nossas Casas Não foi Para estarmos Brincando Não Foi para Buscá-lo Porque ele Estava passando Em revista E os que Não estão Fazendo O que Reclamavam Que gostariam De fazer E não Estão Fazendo Correm O sério Perigo De ficarem Para trás Eu vou ler Aqui para você Eu passei Só para os Amigos Mais íntimos Porque tem Coisas Que é melhor A gente falar Só para os Amigos Mais íntimos Mas O senhor Falou O que eu já Disse Que a igreja Começou Nas casas E vai terminar Nas casas E ontem O senhor Falou algo Muito interessante O espírito Do senhor Ministrando O senhor Mostrou o seguinte A vinda De Jesus Para esse Planeta Foi um divisor Do tempo Principalmente Para o nosso Calendário Ocidental Porque tudo É antes De Cristo E depois De Cristo E ontem O senhor Nos fez Mais uma Alerta Mais uma Revelação O mundo Agora foi Dividido Entre Antes Desta Quarentena Antes Desta pandemia E depois O que virá Desta quarentena Desta pandemia Não será mais o mundo Que nós conhecemos Recentemente Porque esse mundo Porque esse mundo Que vai surgir Agora É o mundo Em que estará Um governador Mundial O anticristo Nós não estaremos Mais aqui Nós estaremos Na nossa cidade Sião Celebrando Nosso casamento E aqui vai ficar O desespero A dor O choro A angústia A perseguição E a morte O mundo Que nós conhecemos Um mês Atrás Não será mais o mesmo Daqui para a frente Por isso Acorde Tenha intimidade Com o senhor Esse é o momento De você ser íntimo Do senhor Porque ele está falando Dentro de nossas casas Ele está revelando A sua glória Ele está nos trazendo Um avivamento Que todo dia Desde o dia 19 Todo dia ele me dá Uma palavra diferente Aqui na minha casa E tem sido Uma grande bênção Vocês não imaginam E creio que aí Na sua casa Também está sendo Uma grande bênção Tire os olhos Dessas notícias Mentirosas E malditas Que estão E coloque os olhos No senhor Porque nós Não vamos passar Por esta tribulação Que está para começar Você deve ter visto Também um vídeo Do Steve Benun E de uma Senhora Que trabalhou No FEMA A gente tirando Um pouco Das espinhas Daquele peixe ali Quando ela fala De uma invasão Alienígena E são demônios Mas ela relatou Muito dos planos Desta elite mundial Então tudo Já está programado Já se fala Em um apagão Econômico Em todo o planeta O Macron já quer Que as dívidas Da África Sejam perdoadas Então o mundo Não é mais o mesmo Nós não vamos mais Voltar àquela vida Que tínhamos Teria sido em vão Todo esse tempo Que estamos buscando Ao senhor Porque iríamos voltar Sujar nossas vestes Ter raiva Pecar E aí teria sido em vão Então aproveite Esses últimos minutos Aqui na face da terra Com seus familiares Que haja reconciliação Que haja perdão Que o amor Prolifere Tome os cuidados Devido Lógico Quando sair de casa Mas o momento Agora chegou Em que o senhor Nos colocou Dentro da sua arca Porque o dilúvio Já vai começar Alertamos tanto As pessoas Falamos tanto De Jesus E as pessoas Não ligaram Eu quero finalizar Só com algo Que eu tenho feito Já tinha esse plano E coloquei-o Em prática agora Nós vamos partir Para a nossa cidade Jerusalém Celestial E nossas casas Vão ficar vazias O que que eu fiz? O que que eu já tinha planejado? Eu estou Deixando Na mesa Da sala Uma carta Para as pessoas Que vierem Adentrar Aqui Saberem o que aconteceu E como fazer Durante este período De tribulação E que não devem Aceitar a marca Da besta Em hipótese nenhuma Mesmo sabendo Que vão morrer Então já deixei Essa carta Como eu tenho Muitos estudos Estou deixando Estudos Porque quem vier Aqui Vai descobrir Que a mentira Que vai ser dita Que diz que os voadores Levaram essas pessoas Porque isso vai ser dito Quando eu era ufólogo A gente já sabia Desses planos Do inimigo Que Discos voadores Estavam em volta Do planeta Terra Olha como o inimigo É astuto Só esperando A ordem Para levar os terráqueos Daqui E com certeza Satanicamente Aparecerão Esses discos Os demônios Irão se manifestar Como ETs Será um mundo Inimaginável Amigos A Bíblia diz Que jamais aconteceu E jamais acontecerá E para os judeus Será a angústia De Jacó As pessoas que dizem Eu vou ficar Para a tribulação Que eu quero pregar Isso é Um total desconhecimento Do que vai ser A tribulação Eu preguei aqui Dentro de casa Os sete anos De tribulação Que o capítulo Mais violento Que eu vejo Da Bíblia É o capítulo 9 Quando os demônios Que estão presos Hoje Vão ser soltos Agora você imagina Se o mundo Está do jeito Que está só Com esses demônios Aí Imagina com os Que estão presos A sede de destruição Então as pessoas Não tem ideia Já está havendo Um monitoramento Pesado As pessoas Não estão nem Podendo sair de casa Estão sendo presas Aqui no Brasil Não vai se poder Mais cultuar Já querem postergar Até o final do ano Novembro Sei lá Que não pode abrir igreja Então veja Que isso é um prenúncio Da perseguição Que irá acontecer No mundo E neste país Mas a noiva Do cordeiro Não estará mais Aqui para presenciar Tudo isso É para quem crê Quem não crê Não creia Mas nós Noiva do cordeiro Vamos já Já Nos encontrar Com o nosso Senhor e Salvador Nas nuvens Não sabemos o dia Não sabemos a hora Mas O Senhor tem falado Não só a mim Como a outros Que desta quarentena Nós vamos sair Somente para a nossa Cidade Jerusalém Celestial Então quero encorajá-lo Se você ainda Está perdendo tempo Liberte-se de tudo Que está tirando Seu tempo Com o Senhor Porque o tempo É de buscarmos Ao Senhor Temos trabalhado Mais dentro de casa Lógico Porque tem as tarefas Caseiras Além do trabalho Virtuais Que a gente tem que fazer Mas isso Não tem nos estressado E não nos tem cansado Como a vida Que estávamos levando Tem sido maravilhoso Irmãos Eu gostaria até Que você falasse Do outro lado aí Escrito Lógico Que Como tem sido Esses dias Na sua casa Aqui tem sido Uma maravilha E breve Todos nós Vamos estar juntos Para sempre Com o Senhor Tenha isso Na sua mente Falta pouquíssimo Tempo Quem diria Até pouquíssimas Horas A gente gosta De sonhar E eu lembro Quando meus filhos Eram pequenos E eu dizia Senhor Vem 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 E agora É chegada a hora Porque O mundo já está De cabeça para baixo A única coisa Que eu estou detendo É o Espírito Santo Do Senhor Conosco aqui Mas quando o Espírito Santo Se ausentar Para entregar Noiva Ao noivo Aí ele diz Agora é minha hora E uma das revelações Vou finalizar Com Isso aqui Que o Senhor Falou comigo No dia 2 de abril Das 5 e 15 A 6 Eu estava orando No dia 2 de abril Agora 2020 O Senhor Falou isso aqui E eu vou Encerrar Que já deve estar Muito longo Este áudio Está havendo Uma grande Movimentação No céu Os anjos Todos Não veem A hora Da noiva Chegar Isso o Espírito Santo Falando comigo Durante a oração Aqui 5 horas da manhã Está havendo Uma grande Movimentação No céu Os anjos Todos Não veem A hora Da noiva Chegar Enquanto isso Os demônios Estão com sede De destruição E não veem A hora De ser dada A eles A liberdade Para destruir Meus anjos Já estão Todos Preparados Para tocar A trombeta Pela misericórdia Da minha noiva Ainda vou trazer Alguns E o Senhor Está trazendo Viu Glória a Deus O Senhor Está trazendo Esse Pouco Que Ele disse Queria trazer Mas já está Tudo preparado Pode ser a qualquer Momento Irmãos Aqui não tem Mais nada Para nós E eu glorifico E agradeço Ao Senhor Ele ter feito Isso conosco Nos deixado Dentro de casa Para buscá-lo Tem sido Grandioso A vontade Que dá É passar Aqui a manhã Toda Conversando Com vocês Dessa maravilha Que está sendo Estar com o Senhor Dentro da nossa arca O Senhor Está conosco Então Essa palavra É de ânimo Para você Que não olhe Para o que está Acontecendo Aí fora Porque você Está dentro Da arca O mundo Vai desabar Lá fora Mas nós Vamos ser Poupados E vamos ser Retirados Daqui Para estarmos Com Jesus Sete anos De um casamento De umas bodas E aqui Sete anos De tribulação Que Deus te abençoe Poderosamente Não sei ainda Nem se nós vamos ter mais vídeos Porque tudo pode acontecer De repente De repente Esse pode ser o último vídeo Não sei O Senhor é que sabe Mas nós Ainda que seja o último Ou não Daqui a pouco Eu vou estar com você Eu vou dar um abraço Em você E você vai dar um abraço Em mim Mas o principal Que eu quero É abraçar O meu Senhor E Salvador Jesus Cristo De Nazaré Eu sonho com este dia Abraçá-lo Será maravilhoso Todos nós Imagine a alegria Que vai ser Nós que estamos Com tantas lutas E vamos ser libertos Como o povo do Egito Foi liberto Nós seremos libertos Desse mundo Que já fede demais Que Deus te abençoe Poderosamente Em nome de Jesus Breve Nós vamos estar Todos juntos Louvando ao nosso Deus Conhecendo as suas maravilhas Deus te abençoe Poderosamente